Bom dia a todos, hoje mais um dia em que nós vamos começar essa jornada, uma jornada Jumara, Jumara, a nossa jornada única de mulheres ancoradas na razão e no amor, um momento divino ao qual eu tenho a possibilidade de desfrutar de grandes convidados, grandes histórias, grandes conhecimentos que estão nos levando a ter referências, ter possibilidades de ampliar o nosso desenvolvimento pessoal e profissional. Ontem tivemos a presença do João, que fez a abertura dessa jornada, os primeiros passos que caminhamos para a obtenção de mais conhecimento, maior possibilidade de desenvolvimento e, como já foi dito ontem e bastante salientado, também de sermos solidários. Esse evento tem como grande parceiro no GAAC, um grupo de apoio a crianças com câncer. E, para quem estiver aí no YouTube, nós temos um QR Code ao lado, que permite a você fazer toda e qualquer doação que queira. Se você quiser fazer o valor de R$1, R$10, qualquer valor que você queira, você tem aí a possibilidade de fazer a sua doação de fazer a sua doação. Além disso, se você estiver no Insta, vou aqui até fazer um ajuste para que realmente apareça no Instagram para você, vamos lá, opa, vamos começar ali, está dando aqui uma pequena falha de fluxo. Então, vou fazer um ajuste aqui, ó, à frente de vocês, né? Já que não está dando, vamos fazer de novo, não tem problema. Quando a gente faz ao vivo as coisas, a gente precisa aí nos estabelecer, né? De modo a que nós, parceiros, aí consigamos compreender. Então, ó, estou aqui, ó, fazendo um ajuste fino na frente de vocês. Vamos fazer aparecer no Instagram, pô. Afinal de contas, esse evento, ele precisa ser o que de fato se propõe, né? Único, de grande conhecimento, de grandes possibilidades a nós, né? E eu fico muito feliz de ter um grupo VIP, um grupo de pessoas ali bastante imbuídas e comprometidas que estão aqui, ó, me avisando, estou aqui, ó, né, com eles, aqui me ajudando a fazer o melhor para todos que estão no Instagram, que estão no Facebook, que estão no YouTube, nos acompanhando ou que vão nos acompanhar. Então, é uma grande honra para mim ter essa grande possibilidade de falar a tanta gente, né? E mais ainda, gente, né? Quero que vocês compreendam o seguinte, né? Eu, César Augusto, né? Um administrador, consultor, coach e mentor que tem por grande, grande objetivo, né? Buscar alcançar grandes resultados, tanto para mim, quanto para os meus clientes, amigos, companheiros, a todos, porque os grandes resultados são possíveis de serem alcançados sempre. E com práticas e ferramentas, você consegue fazer com que eles sejam sempre amplificados e aconteçam sempre num tempo mais acelerado. Então, em virtude disso, né, que eu estou aqui mostrando para vocês, que quando a gente faz algumas coisas, acontecem, né? E toda e qualquer dificuldade só vai nos servir para nos fortalecer. E pensando nessa questão das dificuldades, às vezes dos riscos também, hoje eu tenho uma convidada que vai falar de algo que é extremamente importante para nós, né? O risco nas compras imobiliárias. Se você ainda não tem seu imóvel, eu tenho certeza que o terá. E muitas vezes você incorre um risco que você não sabe, que você não conhece para comprá-lo, para adquirir. E são desses riscos que a gente vai estar falando hoje. E eu confesso a vocês, tá? Eu já comprei o meu imóvel e eu não sabia de muita coisa que essa mulher vai nos esclarecer. Eu corri um risco tremendo e não sabia, gente. E aí eu quero que vocês que não adquiriram seus imóveis ainda, ou até mesmo, né, aqueles que querem comprar outros, querem adquirir outros imóveis, saibam desses riscos, porque é fundamental para nós, tá? Então, quero convidar a Alexandra Marafirro, que espero que já esteja por aí. Vamos ver se ela está por aí, né? Valeu. Olá, bom dia, tudo bem? Tudo bem. Primeiro, quero te dizer que é um grande prazer estar falando com você aqui, estar recebendo você a nos presentear com grandes conhecimentos de algo tão importante, tão importante a vida de um homem, de uma mulher, que é, né, os seus bens. Então, por favor, se apresenta para nós. Quem é a Lê? A Lê é gaúcha, estou aqui no Rio Grande do Sul, né, pertinho da Grande Porto Alegre, aqui em Canoas, tá? Sou mentora de gestão de riscos na compreensão de imobiliária, sou consultora ambiental há mais de seis anos, mostrar o direito, especialista em gestão, licenciamento e auditoria ambiental, perito ambiental também, gerente de equipe ambiental, plena pelo Instituto Nacional de Sustentabilidade, enfim. E, como estou em imobiliário, né? Mulher, mãe... Mas não é só isso? Caramba! Mulher, mãe... Né? Aqui, ancorada, então, e muito feliz nesse momento, que, para mim, é muito especial receber esse convite. Foi uma conexão muito forte para a minha história de vida, né? Eu tenho... Eu pedi minha mãe com câncer, então, fazer parte dessa jornada de mulheres ancoradas, então, na razão e no amor, me abro um espaço de muita felicidade no meu coração, de poder fazer e contribuir, então, com o que eu venho entregar e abordar aqui nessa terra, né? Então, a gente realmente espera que possa entregar algo que seja para reverberar, que seja perene. Nossa, eu fico extremamente feliz, tá? Em saber disso, porque... Essa conexão, essa ligação, ela mostra... Nos mostra aí que, apesar da tristeza do momento, da perda, que nos é muito similar, que nos é aí algo comum, ela vem nos trazer também coisas boas, né? Então, aquilo que eu sempre digo, que não há nada de ruim que não possa ser bom, ele realmente prevalece. Talvez, se não houvesse essa ligação entre nós, eu não teria a oportunidade de tê-la aqui, mas transmitindo tantas possibilidades de conhecimento, em um enriquecimento, que não vem só a mim, mas vem a todos aqueles que vão nos acompanhar, seja pelo Insta, seja pelo Face, seja pelo YouTube, você terá aí a repercussão do seu trabalho, sendo vista com um grande carinho, não só por mim, mas eu tenho certeza de que todo esse mundo, que nós estamos honrando aqui, né? É, ó, tem um livrinho que vai com muita minha vida, que foi, inclusive, se chama Picos e Vários, né? Que a gente chama, é, encontre o bem oculto no momento ruim, né? Pra que você consiga sair rapidamente do seu lado, chegar ao seu pico. Então, é uma ferramenta interna que a gente acaba utilizando em vários momentos, né? E esse é o nosso bem oculto aqui nesse momento de dor, a conexão, trazendo leveza, conhecimento, amizade, networking, né? Fazendo com que outras pessoas tenham a oportunidade, né? De compartilhar conhecimentos e de compartilhar, inclusive, a doação. Não esqueçam de fazer a doação aqui pelo QR Code, muito importante pra nós e pra aqueles que estão lá neste momento de dor, pra que a gente também consiga te dar a eles, né? Nesse, desse vale. É um pouquinho só, né? É um grãozinho de areia que vai fazendo a praia deles ficar maior. Então, seja você aí também, um grãozinho de luz, né? Nessa teia da vida. Exatamente, olha que importante a sua fala, né? Um grãozinho, ou seja, às vezes a pessoa fica envergonhada em doar um real, dois, três, dez, né? E isso não importa, não é o valor monetário que importa. O processo de doação, ele gera algo muito maior em nós, que é a abundância, que é a prosperidade. Quem doa, recebe sempre em dobro, recebe sempre muito mais. Então, não importa a quantidade monetária, o valor monetário, e sim o valor de coração, de prosperidade, de abundância que você vai estar empregando ali. E o GAAC, como eu já falei, não vou cansar de repetir, é uma instituição que busca esse valor, de fato, que é o valor da vida. E ajudar pessoas nessa situação, ela nos traz aí algo muito maior, né? Seja nesse plano terrestre, seja num plano espiritual, naquilo que você acredita. E você também, né? Você está doando aqui o seu tempo, o seu conhecimento para nós. E é nesse conhecimento que eu quero entrar, viu? É esse conhecimento que eu quero receber, juntamente com todos que vão nos acompanhar. Conta pra gente que história é essa aí, de riscos de compra imobiliária. Então, é um momento que a gente está bem disposto a se entregar para vários, são vários pontos, né? A compreender. Ah, tem a expectativa de comprar um grande imóvel, ou, às vezes, é um imóvel para uma vez, às vezes, é o primeiro imóvel, às vezes, é um construtor que está iniciando a sua carreira de construção pequena também, né? Vai cantar e vai acessar aquele imóvel ali. Então, são muitas situações. E a gente corre risco, né? e que a gente pode pegar gestário, o que também é uma gestação, uma compreender, né? A gente começa a buscar, a gente começa a buscar informações, tá? E aí, o que eu tenho que saber? Mas são informações, né? A gente sabe lá que tem um básico, né? Aí, você, se não é imobiliário, vai buscar profissional, tem um básico, tá? E todo o resto, né? Que envolve essa compra. Então, as certidões que eu preciso tirar, aí tem lá, o duro de de gênero imobiliário, que é a indigência que eu tenho que fazer um chartório, um serviço, analisar lá se o proprietário é mesmo tá vendendo, né? Esse é o de gênero imobiliário. Ó, vocês sabem que me veio uma coisa na cabeça aqui, você falou, né? De verificar se o proprietário é mesmo o proprietário do imóvel. A região aqui onde eu comprei o meu imóvel, ela tem uma história bem confusa, tá? Uma história meio confusa. Existia lá uma propriedade única, né? Que era uma propriedade muito grande, era o bairro inteiro que era de um proprietário. Aí houve todo um processo que eu não sei te explicar o que é, porque eu estou falando lá da década de 1930, 1940. Houve alguma coisa que permitiu o loteamento de toda essa área e ele continuou sendo o único proprietário. Só que aí parece que ele teve uma questão de dívidas que foram arroladas com o Banco Paraná. Olha só, eu estou no estado de São Paulo, estou no litoral norte de São Paulo e o Banco Paraná foi o credor de uma dívida que tomou posse de toda essa área dele. E aí aconteceu uma série de invasões, a ocasião, aconteceu, nós tivemos aqui na cidade de Caragatacuba uma grande tragédia lá em 1967, em março em 1967 e essa tragédia todo o documental de cartório, aquela coisa se perdeu e aí por conta foi uma grande enchente que houve na cidade e aí houve parece-me a transferência desses documentos que foram resgatados ou novas solicitações de documentos no cartório de Santos. Ou seja, uma história assim meio que sem pera em cabeça, e aí parece que teve lá alguém que disse que era o proprietário e disse que era o dono e muita gente comprou dele e tiveram grandes problemas depois porque o real dono que era o Banco Paraná ele solicitou, vendicou legalmente as suas posses então teve um monte de problema. Então quando eu vim comprar no imóvel eu procurei saber disso e procurei ali saber um pouquinho dessa história e tive a grata satisfação de o meu não estar naquele pacote mas eu sei que teve muita gente que teve problema. É disso que você estava falando? Alguma coisa assim? Isso, verdade, eu bem. Porque é uma pessoa que vive em viagem trabalhando e quantas pessoas que não fazem ideia que existe esse tipo de desenvolvimento esse tipo de risco inclusivo, né? Então é pra isso que serve a diligencia que é o quê? O modelo é o levantamento primeiro quem é o proprietário, né? O proprietário do imóvel é o proprietário registral ao que que significa aí, claro, significa que eu preciso buscar quem está ali naquela matrícula, né? Onde que está essa matrícula? Precisa saber o histórico desse imóvel, né? Mais do que isso, né? E aí seria o RG, o CPF do imóvel, né? Isso, é o que está ao lado do cartório do imóvel, tá? É o que vai. Existem outras formas de negociar, mas aí mais pra frente, mais profundo, tá? E aí vai na parte avançada. Hoje a gente vai bem live, tá? E aí vem a minha parte extra de vivência ambiental. O que que acontece hoje, tá? É as pessoas não sabem, não conhecem, né? e não têm essas informações, né? O que que eu tenho por hábito de colocar o imóvel? Eu vou olhar na matrícula, se tem uma matrícula, eu vou buscar lá se tem as pessoas judiciais, as pessoas judiciais, se eu tenho problemas que o proprietário pode ou não pode entender, tem alguma execução, né? Norma da pessoa também que está colocando às vezes investimento de um tempo de vida ali, dinheiro, né? Quanto que vale o teu dinheiro, né? Quanto que vale o teu trabalho desse tempo todo de investimento no imóvel, tá? E aí aqui nós estamos falando de um imóvel que a gente tinha uma palavra de um imóvel, que é um terreno ou que é uma casa de uma, né? Vamos lá, você estava lá comprando um imóvel dele, tá? Aí eu fico dessa questão. E a parte ambiental desse imóvel? Chegasse a olhar, né? Teve? Não, né? A gente não tem. Foi essa a parte que eu disse que eu tive sorte, viu? É. Então, olha o risco que o César ocorrer, né? Por sorte, né? E aí eu fui o seletório, ele não comprou nenhuma área de preservação ambiental, né? Existem áreas de preservação ambiental urbanas declaradas e não declaradas pelo município. Então, se tudo com a diligência ambiental que for o beijo, eu vou acabar de ter um passivo ambiental que a gente chama, né? Existem vários passivos que você pode adquirir numa compreendenda imobiliária monóquia e uma delas, além de ter as coisas que são tributos, passivo e tributário, o que é passivo e tributário é, eu vou sempre vou lá olhar se o PT está pago ou não está pago, né? Aonde que eu olho, esse eu posso tributário, mas a gente olha, eu vou lá olhar o registral que ele está, mas eu olho e consigo olhar o módulo, o que é isso? eu posso ter nesse módulo adquirido uma parte, uma parcela de uma área que eu levanto ambiental, não sei, eu posso ter adquirido nesse módulo uma luna ambiental, e não sei, eu posso ter adquirido uma contaminação do estômulo nesse módulo, pode sim, ai, em plena cidade, pode, pode, acontece, eu posso ter tido lá e um caso interessante que já aconteceu é, o proprietário comprou o módulo, olha, o que acontece, o que a gente corre o módulo, não é? Pessoa, sua construção, lá, limpo, tremendo, vai um pouco bem, e me serve o título estadual, curta, processo, crime ambiental, como é que se crime ambiental? Sim, havia registro na matrícula imobiliária de uma árdua que a gente aporneia, e o antigo proprietário tirou e vendeu o módulo, e ninguém leu, ninguém vê, nós não temos olhos apurados para identificar o que é, o que não é esse ponto ambiental, e esse é um músico muito grande, e ai, nós estamos entrando numa espera que dói muito, crime ambiental, processo civil, administrativo, na área ambiental, nós estamos nos três individuais e simultâneos, ai, mas eu não sabia, não me importa, a responsabilidade, eu fiquei em conta, é o teu dinheiro que está colocando, isso quer dizer que quem vendeu se isenta de uma responsabilidade que ele provocou? Como que funciona? Quando tu vai comprar o carro? Tu não vai olhar se está licenciado ou não, se está pago, licença me, pegar o licença me, etc, etc, sim, senão eu não quero, tu vai lá e arrumou para mim, esse licenciamento aí está vendido, se perguntar, tem multa, tem multa, eu não quero ficar com multa aí, ah, mas é, tem aí, ah, é pouquinho, aceitando, tem a área de multa, então a gente vai bater no meu lá, ah, é vontade, é bom para mim, vou lá e pago, né, beleza? É a mesma coisa, a anelação é a mesma, é uma responsabilidade que eu tenho e ela veio com uma coisa, ela veio com uma coisa, então, se está lá no Instagram, você leva ou você compra, faz a coisa, é isso que eu vou fazer para você daqui, essa é a minha minha filha, qual é o risco e como que eu faço na minha filha? Essa pessoa comprou lá o nome, ele teve que cumprir os três processos, teve um gasto enorme, uma frustração, então, o risco ele vai muito além do que não quer. Então, deixa eu ver se eu entendi, tá? Vamos lá, me ajuda aí. Vamos lá. Eu tenho um sonho que eu estou trabalhando ele ali a duras penas, na grande maioria das vezes, para juntar lá um capital financeiro, possibilidades, muitas vezes, de realizar um financiamento imobiliário e aí eu encontro o imóvel dos meus sonhos. E aí, eu vou sempre ter a preocupação em saber se eu vou conseguir financiar, saber se eu vou conseguir pagar, saber se aquilo lá vai, se aquele imóvel vai me atender aos meus desejos e necessidades de futuro. eu vou conferir a parte documental dele junto à prefeitura, questões de pagamento de PTU e tudo mais. Eu vou no cartório para saber se ele tem uma matrícula e se o dono é aquele mesmo. E, em geral, eu paro por aí. E aí, eu compro. Eu realizo o meu sonho. E aí, o que você está me dizendo é que esse sonho pode se transformar num grande pesadelo se eu também não fizer essa consulta ambiental se eu não tiver orientação ou, de repente, contratar um especialista para fazer isso para mim? Exatamente. Caraca, me arreguei aqui, porque olha o ponto de risco que eu corri. É. É incalculado, porque... E aí, nós estamos falando não só que as pessoas entendem assim, ah, eu preciso de uma análise prévia, mas eu não estou sem risco, eu não vou dar eu não vou morar algo. tá? Vai tanto para a área de banho quanto para a área de buraco tratando de terreno de imóveis, tá? Aqui, vamos abrir para a gente, tá? Que aconteceu um grupo lá, alguém me chamou de que a área é... Pode acontecer de aquisição de área verde para um apartamento que não é área verde e agora a gente não colocou de nada. Acontece. Não é área verde, é uma área de preservação ambiental que a empresa condominal que a risco estabeleceu fica responsável por tudo e qualquer manutenção que acontece ali. Então, eu estou dividindo uma parcela de responsabilidade ambiental muito simples, porque eu falo muito no meio, tá? E aí, o que eu posso lucrir disso ou não? Então, são várias etapas dessa análise, né? Que a gente pode entender, inclusive, agora, onde existe uma expansão imobiliária muito grande nas cidades que teriam para outro ano. Eles não têm mais como escapar da data de desenvolvimento. Algumas votadoras, parabéns, graças a Deus, né? E aí, a sustentabilidade agradece. Estão entendendo que, sim, esse movimento de acolher essa área de preservação, de transformar ela no último ano, no lugar de lazer, de colocar isso no projeto, esse movimento lentamente começou a acontecer. Por quê? Essas informações estão começando a vida à torna, né? Os imóveis nas áreas urbanas, eles, hoje, quase todo tem áreas urbanas, né? Os grandes imóveis, né? Então, o que que acontece? Esse é um risco muito grande. Pode, sim, se transformar no seu cabelo, num grande seu cabelo, tá? Um exemplo da agerural, tá? Lá em Minas Gerais, na terra da nossa amiga Marta, tem uma parceira lá, fiz uma maioria com ela em relação a uma análise de uma compreendida de um frigorífico, tá? Então, tudo bem, não é lá o ar que vem de ar e tal, e aí eu falei pra ela, você sabe que tem que olhar isso, 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 Pra estar assim, da gente que ama, também eu não. Não. Aí ela falou pra mim, faz todo sentido, do ar, porque o ano passado eu vendi uma fazenda pra um cliente e quatro meses depois ele tava lá no meio trabalhando e ele foi preso. Por crime adenal. Como assim? Sim, ele não pesa mais de jeito, ele não pesa mais e prega o mercado pra poder. Tá? e existia então todo um processo já e é assim, tem compra, compra o pacote. Você tá falando de uma pessoa com grandes posses, né, financeiras, que tem, muito provavelmente tenha tido um corpo jurídico ali, auxiliando ele e ainda assim o cara dá um perdonado, ele entrou. ele foi preso. Então, peraí, vamos parar tudo aqui. Vamos parar tudo aqui. Vamos parar tudo aqui. Então, o que você tá me dizendo que, vamos lá, você é mentora disto, né? Você é mentora é aquela pessoa que vai te propiciar grandes conhecimentos, esclarecimentos e direcionamento à realização correta de algo que você tem por objetivo. Isso é o trabalho de um mentor, certo? Posso falar o que faço e você faz isso? Então, é tranquilo. E você tá me dizendo que o que você faz é todo esse processo de análise e você faz isso enquanto consultora, certo? Você faz todo esse processo de análise e você faz todo esse levantamento documental e você entrega pra pessoa a garantia de que ela pode adquirir aquele imóvel sem preocupações. Inclusive, valorizando ele ou desvalorizando nesse processo porque se de repente tiver alguma coisa a ser feita, a ser paga, obviamente o valor que a pessoa, o preço, né? Que a pessoa vai pagar, ele vai diminuir porque você vai indicar o que vale de fato. É isso? a gente vai levar um pouquinho mais de segurança pra ela no momento em que eu sempre coloco aqui assim, no mercado se fala que essa é uma função de um comprador, né? A minha pergunta é, você sempre é comprador? Nem sempre, né? Porque às vezes o negócio tá vendendo. Tô vendendo. o negócio que eu tô comprando, né? Então... Se você estiver vendendo, eu tô passando a bola pro outro e aí... Isso. Então, essa informação vai dar tudo pro outro. Só que um vendedor que toma força de todo esse conhecimento e ele tem a sua propriedade ambientalmente individualizada, como eles falam, a tendência da mercadológica é que essa propriedade tem mais valor do que a outra que não está muito rápido. é que tem que fazer. Então, isso é muito bom pras duas pontas, é isso que você tá me dizendo? Pode, exatamente. Se eu sou vendedor, eu valorizo o meu imóvel. Se eu sou comprador e sei disso tudo, eu vou me alguma coisa que eu vou negociar melhor, eu vou ter mais argumentos para mostrar para ele, por exemplo, é, olha, eu tenho, por exemplo, 40, olha, 400 metros de área de preservação ambiental, tá? Aconteceu, não tem que ver. é uma construtora de São Paulo, 400 metros de área não edificada, pensa, uma ponta de preservação ambiental dentro da cidade que pegava quatro matrículas e uma dessas matrículas era do meu cliente, certo? Tem toda a análise de estudo e licenciamento de prédio, já, né, de etapas que não que você fez em licenciamento é só uma análise, mas ele preferiu já fazer um prédio e aí nós estamos falando de uma loja bem, bem para a cidade, dois, para fazer a constante de apartamento em a casa da minha vida, né, para ter uma noção a definitividade do imóvel naquele local era para baixo e o escoamento local e o subial teria que ser feito para a rua, então só aqui de ETE ele gastaria em torno de 500 mil reais, né, para fazer pilotir para levantar que seria o ideal para aquela construção, né, e o imóvel tinha um barranco ali de dois metros e meio, então tem mais de 100 metros para a minha conserta, então ele tinha ali que valores e o ambiental para reduzir para no terreno é um número de 500 mil reais para o maior ideal, não dá, né, essa avaliação é o ideal de ser feito antes do contrato de compra e venda, porque daí a gente deu argumentos que a gente concorre esse contrato com cláusula de responsabilidade de vida ambiental, né, existem laudos pontuais que você coloca ali que te temos de algumas responsabilidades, pelo menos se aquele cliente lá de Minas Gerais se fez a análise, quando ele quer, quando chegou nesse final, eu comprei, ó, né, são parvalidades aqui pra frente, eu vou chamar lá de um processo de plano, é, quem fala disso aqui, mas só existe essa possibilidade, quando tu passa essa análise de nada, diz pra mim, você falou desse caso aí que só de, só essa situação de terras aí seriam 500 mil reais, tá? Urbato, né, Urbato, né, então, pra eu ter uma ideia aí, quem tá nos assistindo também ter uma ideia, quanto você cobraria pra esse serviço aí, ou quanto cobrou pra esse serviço? Esse foi um trabalho de, de, é uma equipe de ensinar, né, de avaliação do sol, de, 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 compensação, de avaliação do próprio imóvel e muitas dúvidas, né, pro trabalho de um ano e meio, né, existe uma mensalidade que é, paga pra gestão, é, ambiental dessa, dessa, dessa construção, né, depois a gente precisaria fazer mais a parte da gestão ambiental interna, é, é, um modelo de obras porque eu assumi como responsável pelos cuidados durante toda a obra daquela área de gestão ambiental ali, Legal, isso é importante você dizer. É importante. A compra do imóvel até a entrega do imóvel ali, né, a compra do terreno, da propriedade até a entrega de um imóvel de uma construção feita. Legal, bacana isso, hein? É importante, é importante. Então, ele teve o custo preliminar em torno de R$70 mil, tá? Tá, então vamos lá. Eu só... Pra, pra ele descobrir o que tinha dentro do imóvel ali, tá? Pra ele, se ele tivesse feito isso antes, ele já teria como barganhar o valor do imóvel. Então, vamos lá. Eu sou meio ruim de número, tá? Eu sou meio ruim de número. Você disse que só de custo geral que ele teria ali, seria de, vai, no mínimo por baixo, R$500 mil. É. Tá? Eu tô imaginando aí que seja um imóvel de pelo menos R$1 milhão e alguma coisa. R$1 milhão e R$1 milhão. R$1 milhão e R$1 milhão. ele pagar R$70 mil pra você por um processo completo lá da aquisição da propriedade. é um processo preliminar. Ah, legal, mas vamos lá. Então, pra aquisição da propriedade ali, ele te pagaria algo em torno de R$70 mil. E com isso, ele descobriria que R$1 milhão e R$200 mil dele não seria nada perto do que iria pela frente. tanto que ele desistiu do negócio e ele perdeu R$70 mil na época. Vamos lá. Será que ele perdeu R$1 milhão e R$2 milhão e R$2 milhão e R$2 milhão mas será que ele perdeu R$70 mil? Será que ele perdeu R$70 mil ou será que na realidade ele deixou de perder R$1 milhão e R$2 milhões, né? Isso, ele diminuiu o risco dele, entendeu? Porque aquela aquela negociação inicial não foi boa. Não foi boa, né? Caraca, eu, pensando eu aqui, tá? Gestor, consultor, mentor, caramba, eu sou muito mais investir R$70 mil e me garantir a não ter perdas futuras, perdas grandiosas, as futuras, do que empatar lá um dinheiro e depois ter que ficar amargando aí grandes possibilidades de prejuízo maiores. Nós estamos falando uma computadora grande, tá? Agora, vamos colocar isso para o seu dia a dia, lá. Imagina você que, pela questão do tremóvel, né? a proporção da perda do risco é maior porque você financia quantas vezes o nóvel aí? 20 anos. É, 20 anos, tá? 20 anos. Né? Aí, além, para uma família, o empreendedor, lá, ele está em menor proporção, né? Nesse caso, foi excepcional, né? Mas está no jogo dele, está no cálculo dele essa essa perda também, de ar, por exemplo. Mas, para a gente que está ali no dia a dia comprando um imóvel que é para construir uma casa, que é para o meu sítio do Madeira, entende? Ou, que é para eu sair do maluguel e levar a minha empresa, que é o que eu comprei um pão todo dia para esse terreno. E aí, eu comprei lá, eu fiz uma uma compra e que daí o povo tem uma conta na plataforma e eu vou esconder. E aí, você concorre além da tua compra, o teu ganha-pão, né? Então, os riscos, eles estão no mundo. Eu estou falando aqui de uma análise completa, de uma análise ambiental e imobiliária, e de regularização com diária, entende? Então, é uma análise, é para abrir a visão que eu sim, eu como vários riscos nessa análise então, né? Além de que, quando eu estou falando que eu comprei uma casa, eu estou levando toda uma carga emocional aqui, né? De uma relação familiar, de uma relação de sonhos e filhos, e aí, entra aquela questão do pico válido. Para onde que foi indo? Para onde que eu fico, para onde que eu válido? No caso, eu estou indo de uma casa menor, para uma casa maior, uma casa maior, uma casa toda, né? Eu quero fazer uma bela construção, e aí, lá no meio, aparece, não, é, tem aqui tais e tal, tais outras, né? Tem outras administrativas, aí, que eu tenho clientes que já pensam em uma administrativa que tem meu horário. E às vezes o imóvel vale isso, né? É difícil. Minha família demora pra pagar, tá com a minha força, tá lá, tá no seu. Tá lá no seu dia, aquilo ali, ó. Poxa, poderia ter estado, ou poxa, poderia ter alguém que estava melhor ali. É como uma gestão financeira. É uma gestão financeira. No último horário, né? Então, e o que eu estou deixando me levar nesse momento da gestão? Muitas vezes a gente vai na emoção, né? E aí depois no final eu vou trazer lá o jogo dos sete anos, né? O que eu faço de tempo pra... O meu sonho vai acabar virando um verdadeiro, tá? Então, essa é uma análise que eu tenho e esse movimento é necessário, tá? É importante pra toda uma sustentabilidade emocional, financeira, isso faz parte da... E ambiental também, entende? E ambiental também. Porque lá naquele momento aquele senhor que contou o imóvel que tinha lá, como se não era uma guia, né? Era registrada em cartório e ele tem uma posição legal, né? E ele teve que responder o processo, que ele tem que fazer uma compensação ambiental para o seu ali, porque o senhor é equilibrado, O que foi a equilibrado, né? Então, assim, o seu papel é fundamental, né? Você falou da questão ambiental. Aí me veio à mente que você é senhor da AMA. Explica um pouquinho o que é a AMA. A AMA é sustentável, é uma empresa de construir programas e projetos de planejamento ambiental, né? Então, também, ela já está desenvolvendo nessa área e hoje a gente tem uma ferramenta nova que surgiu antes da pandemia no presencial, a pandemia de despresão em conta das afirmações, que é um aplicativo, né? E é a... Eu coloco como sendo a minha compensação voluntária de carbono no mundo. O que eu entrego, né? O que eu, como empresária, meu CNPJ, o que eu deixo? Meu CNPJ, ele passa só dinheiro? É só isso. Tampouco, né? Não. Tampouco isso, né? Seria mais como essa jornada, né? Entregar só conhecimento. É claro que é grandioso isso, mas não é o que eu busquei. Eu quis entregar mais, eu quis entregar valor de vida por meio das doações que as pessoas têm a possibilidade de fazer alga-aque, e, de novo, tem aí um QR Code para você poder fazer a sua doação de qualquer valor, né? Isso é o que você está me dizendo, né? A gente precisa sempre fazer mais, a gente precisa buscar mais, né? Isso é sustentabilidade também. O que eu levo, né? O que eu entrego para a minha sociedade, o que eu entrego para o meu local, o que eu entrego para a minha casa. e aqui a gente está colocando em casa, a casa é a nossa terra, sim. E a gente está passando por um momento complicado, né? A gente vem de uma série de fatores ambientais, e aí, eu não vou falar só de sustentabilidade ambiental, eu não vou falar de sustentabilidade econômica também. Então, a sustentabilidade é a economia social e ambiental. né? Então, dentro desse meu empreendedorismo, o que eu estou empregando no planeta, né? Então, o cálculo voluntário de carbono aí, então, pano de cálculo de carbono do consumo da gestão do meu empreendedorismo, pode ser feito tanto online quanto presencial, né? Então, eu falo por lá o que é os gases de efeito de carbono que eu estou emitindo, não é que nós estamos consumindo energia, recursos naturais, né? Então, vendo o consumo de energia, o CO2, nós emitimos o gás de efeito de carbono toda hora, né? O que eu estou fazendo? Qual é o meu papel então agora? e aí, esse é o aplicativo que a gente faz, o local já é um CRC, as pessoas, e você vai, quanto maior o número de pessoas que estão vendo o meu papel sustentável com o empreendedorismo sustentável, maior o número de sensibilização ambiental, né? Então, a educação ambiental, ela vem pelo exemplo, então, isso aqui é a sustentabilidade de resultado. E essa sustentabilidade de resultado, que eu falo, ela vem a partir do plantio voluntário de muitos ativos que vai fazer a captura dos seladores, né? E aí, aqui, eu deixo o presente para nós, né? Para nós como jornada, para nós como mentores de transformação, de levar conhecimento, para nós como planeta, né? eu deixei de presente a neutralização do selador. Então, nessa nossa jornada, que é o dia 21, né? Passei agora o link para vocês vão ver ali. Durante a jornada vai aparecer o pronóstico ali mostrando, são 30 participantes, nós neutralizamos, então, a missão do selador da casa, de todos os convidados da jornada, do nosso mentor, que nos homens fazem o convite lindo de compartilhar essa missão com ele, né? Sérgio, eu tenho muita gratidão. E depois a gente vai mostrar o resultado disso para vocês, que vão ser, ao final, acompanhem lá o número de mudos que nós vamos contar dessa jornada. Então, a nossa construção é financeira lá, para que nós criamos sustentabilidade, é de sustentabilidade do mercado, é de entrega, e isso é ser entendedorismo de sustentabilidade. Nossa, fiquei, assim, sem palavras por tamanha doação que você nos fez, porque quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa que é extremamente ligada à questão da terra, né? De plantio, dos cuidados com a terra, e isso, para mim, vem como uma grande dádiva vindo aí de uma pessoa como você que se inguiu na sustentabilidade, a cuidar dos riscos para as pessoas, a se doar. E aí, eu entendo que o que você está fazendo é uma grande doação mesmo a mim, ou melhor, por meio de mim, para essa nossa jornada, para esse nosso transcorrer aqui, e, ó, já fiquei curioso, vou dar uma olhada aqui já, porque, né, você me mandou o link, eu quero vê-lo aqui. Tem aqui, ó, é... Dá uma olhada lá, começou já a oito, ontem, ontem, olha só, você já ainda, você quer dizer que você já me deu isso ontem, que espetacular. Ontem, é uma surpresa. Caraca, nossa, já temos aí, ó, 8%, né, um relógio que indica aqui 8%, que está indicando aqui que nós já temos 0,32% de uma árvore, é isso? É isso aí. Meu Deus. E quem acessar o link vai lá na aba Saiba Mais durante a semana e vai saber bem o que é o nosso projeto, essa jornada que esse mentor nos louvou e trazer o nosso conhecimento e compartilhar com todos aqui. Não perde, vai lá, clica no link, compartilha lá no seu listo e marca os quedos lá como mentor sustentável do Brasil. É isso? Nossa, isso. Sustentável. E aproveita, vocês vão ter aí também, né, à disposição o link, né, o endereço da Lê, todo mundo que tiver dúvidas, né, e, ó, detalhe, hein, a Lê, ela faz parte do nosso grupo VIP, do nosso grupo especial, né, dessa jornada toda, em virtude de fazer parte, né, desse grupo, se você tiver dúvidas ou tiver interesse em saber mais a respeito dessas questões de risco ambiental, saber mais a respeito desse movimento de sustentabilidade que é espetacular e que você pode fazer parte também, é, eu já, tô aqui, ó, não tô me cabendo, eu já faço parte, né, essa nossa jornada já faz parte, então, o movimento tá lá, ó, cala com bom impacto, porque é, hashtag cala com bom impacto, e bota lá nos comentários, tá, do CEDA, hashtag cala com bom impacto, nas pessoas, nos negócios e no mundo, é isso que é o AMA, eu vou só contar um pouquinho do que que surgiu o AMA, é, há uns 20 anos atrás, eu, eu sou um acidente grave, recuperei, renasci, como eu coloco, né, estamos no movimento de renascimento da minha vida, eu tinha 20 e poucos anos, e, foram muitos anos de recuperação, de internalização, de picos e vários, eu descobri muito, muitos bens comuns, nesse momento, né, é um momento de dor, mas de um crescimento muito grande. Depois, no passar dos anos, vinha o meu coração sempre, e, de vez em quando, no outro, eu pegava o meu neto e escrevia, ele já tem vários nomes, ele já teve um coração verde, na terça, eu já fiz aula para quatro leis do bem, para crianças, em escola, para assoas, depois, e tal. E um dia, na pandemia, eu, nasceu o AMA, que é o novo logo, né, da consultoria, então, veio, lá nesse acidente, eu me salvei, eu bati numa árvore, eu não, eu bati numa árvore, caputou o carro, e fui presa entre um muro e uma árvore, foi aquela árvore que salvou a minha vida, e se eu não tivesse parado ali, eu não estaria aqui. então, esse movimento de perenidade, de trazer vida, e de fazer com que o nosso CNPJ seja, não é só uma pessoa de sustentabilidade, é de levar a vida, né, e vamos lá plantar muitas árvores da vida, né, convido aqui, mulheres, né, já que estamos na semana da mulher, né, sejam perenes, vamos levar, então, vamos ser mulher árvore, assim, toda uma história, né, vamos ser trindos de luz, né, eu tenho alguns clientes que utilizam um aplicativo, estão só aguardando um momento de alívio da pandemia, para curtir esse momento de plantio, e fazer uma vivência de conexão com a terra, fazer realmente com que o seu grupo que receberam essa nossa vivência, então, faça parte desse movimento do plantio, então, existem várias possibilidades, então, só para compartilhar um pouquinho de vocês também a história do Ana, o plantio, ele vai além, é um renascimento, e assim, eu acho que nós estamos no momento que nossa terra precisa renascar, né, nós precisamos renascar. Sim, é verdade, isso é importante. Então, corre a tempo de isso e renascar. Eu acredito que essa história que você compartilhou conosco aqui, ela, muito provavelmente, não é só a sua história, acaba sendo uma história de muitas e muitas pessoas que, por algum motivo, foram salvas pela natureza. e eu acredito de fato que todos os dias nós temos essa possibilidade de ter a natureza como nossa grande aliada e é uma pena, né, que muita gente acabe não encarando dessa forma e degradando aí o nosso bem maior, a nossa terra, né. você acredito que já me fez ganhar o dia, já me fez ganhar o dia partilhando essa história lindo e maravilhosa de salvação, de entrega e de ressignificação, porque talvez uma árvore pudesse ser aí o seu o seu grande marco de tristeza à vida, mas você fez justamente o contrário com ela, né. Você fez com que ela fosse a sua propagação de vida e aí por meio dessa não dá nem para dizer que é uma empresa, não dá para dizer que é só um projeto, né. Por meio dessa extensão da sua vida, você fez com que muitas e muitas pessoas e isso eu já digo de mim, tá. Eu já tenho essa questão de gostar muito da terra, do plantio, mas você já fez de mim um grande propagador da sua vida e tenha certeza que por meio dessa jornada, por meio desse compromisso com a ama agora, eu vou estender isso muito mais, vou divulgar isso muito mais, porque é algo que é único e fantástico, tá, eu te agradeço assim imensamente. Eu sou muito grata por compartilhar, ó, cliquem lá no grupo VIP, tá, cliquem lá no grupo VIP, eu vou mandar um checklist breve, o grupo vai ficar até 11, dia 21, né, que é o tempo da jornada, por esses dias, hoje é 21, não sei, vamos ver quem vai estar lá, para ser presenciado, então, com um mini check-list, para a gente ter uma noção básica de riscos, que eu colo, também do dia, tá, e, eu nem falei aqui, mas tem os sete anos também, né, conta para nós, sete anos, vamos lá, ó, então, para qualquer tempo, quem está agora, e quem vai vir assistir, né, fique bem atento, né, para não transformar aí, um momento divino de vida em verdadeiro, então, vamos lá, e é a aquisição, né, que é uma aquisição também, é, não verificar quem, se quem vem de mesa ou tropeitária, porque a gente falou lá, não é isso, né, um, dois, não ver se o imóvel pode ser vendido, existe aqui um campo, uma lacuna, né, alguns requisitos, se a gente tem que trabalhar, se pode ser vendido ou não, às vezes, o tropeitário vai ter uma dívida lá e não pode fazer, que é a diligência certa que eu vou ensinar a você quando eu não queria fazer. Quatro, não ver se o proprietário responde em processos judiciais ou extrajudiciais. Cinco, ó, incluente que não vá transformar o seu momento divino em que eu estou vendo, entende? Por favor. Não ver, olha só, não ver se a esposa ou o marido sabe da vida. ai, a esposa é tão óbvia. Não, é tão difícil, eu não preciso pedir, precisa, precisa, porque, às vezes, está perdendo o seu tempo de negociação e aí chega lá o esposo, a esposa, não é dano, ou o casal está se separando e o outro colocou a venda. Tem uma briga aí, né? Então, tem tudo uma história que também, então, eu vou aproveitar para falar aqui depois do Clube das Mulheres Realizadoras, que eu estou trazendo aqui, que é justamente qual é o meu lugar de mulher e qual é o meu lugar de homem nesse movimento de aquisição, né? E que, e aí, trata aqui com toda essa prazeria o meu mentor Cedra que vai muito além do financeiro, tem todo um peso financeiro como tem um peso de emoção, de pagar o futuro para a frente. Então, é toda uma balança sobre as mulheres realizadoras. E sexto erro, a compra incompatível com o padrão de vida. Né, César? Né? Essa aí vai ter a aula, ó. Por quê, gente? Às vezes eu quero sair de um bairro melhor, um bairro maior, eu estou olhando aquele bairro, mas eu não estou enxergando. E lá, eu estou falando, eu quero subir o padrão de vida, mas eu não vou, eu não vou comprometer ela mais de 40% do nosso programa, e aí, não está mesmo a outra casa. Além de ocorrer um risco financeiro aqui, além de ocorrer um risco emocional aqui, tem todo um porquê atrás. então, é bem importante não cometer esse erro, né? Eu posso estar com um projeto longo de vida e mudar meu padrão de vida, mas eu não posso querer mudar meu padrão de vida e dar um traço acima, além de que eu não vou conseguir chegar aqui. Eu não tenho o meu planejamento, mas está o meu futuro fechado, essa conta, e aí a conta não vai fechar. É um erro muito grande, tá? Sétimo erro, pensar no presente do seu tempo futuro, que é o que eu vou fechar mesmo, né? Se o imóvel precisa encaixar no plano de vida das pessoas, é importante, isso é fundamental para não correr risco lá, na hora da competência. Então, essa gestão de risco, ela vai muito além do financeiro e do que a saúde e do imobiliário, tá? E aí, presente, vamos para o oitavo erro, né? Assinar o contrato tem que ter clareza do que eu estou fazendo. Porque eu tenho ali, muitas vezes, uma equipe me organizando, tem um corretor, né? que tem um advogado imobiliário, etc. Agora, eu vou te fazer uma pergunta. Façam pergunta e coloquem na posição de poderamento de compradora e a importância para você. Aquilo é um aumento de um objetivo muito importante. O objetivo de vender é evitar a limpa. e eu como dono de mim, ancorado nas minhas visões futuras, preciso e tenho a obrigação de que pareça de conquistar. Então, isso é a gestão de limites. Vai além do check-list que eu vou passar lá para ele. Então, tem cenário que estão aí, não foram sete, foram nove, caramba, que coisa maravilhosa. Diria que só isso já nos foi um presente grande, mas você ainda vai dar mais. Como você mesmo disse, você vai dar mais para quem faz parte do nosso grupo, para quem está lá dentro da nossa jornada. Quem não sabe desse grupo e tal, é só ir lá seguir a minha bio, a minha bio já tem lá indicado como você faz para entrar nesse grupo. Clicou lá, você já entra direto. E aí, você vai ganhar esse presentaço, esse check-list para evitar risco dos futuros. Gente, está demais o grupo lá. Eu estou lá. Ontem, a conversa foi fantástica, já tem um vídeo maravilhoso do Flávio João. né, a gente falou um grande ensinamento para quem não viu dentro do faz parte do movimento, é um movimento para nós todos. Que bacana. Juntos, né, somos mais fortes, podemos muito mais, realizamos muito mais. não tenho palavras para te agradecer, né, e quero que todo mundo te siga também, tá, porque só vai receber, só vai receber coisas boas, tá, vou me enguir de dar um jeito aí, de deixar esse relógio, né, esse contador aí, né, de coisa boa, de transformação, de vida, disposto aqui para nós todos vermos e acompanharmos esse crescimento que vai acontecer. quero lembrar que hoje ainda ele cresce muito mais, né, porque hoje ainda a gente tem mais duas, duas pessoas convidadas, né, temos aí às 16 horas a Coronel Iden Poblick e temos às 20 horas o Léo Reis Jr., né, ambos vão tratar aí de assuntos muito legais, muito importantes, assim como foi o seu, e, ó, Dê, gratidão demais por todo esse momento, por esses presentes que vêm a mim e vêm a jornada, e como ontem eu disse, né, e você acompanhou, eu quero estar encerrando esse nosso momento com o nosso toque aqui, né, porque estamos juntos, tá? Estamos juntos. Sempre. Essa jornada, ela vai ser realmente única, porque ela é composta por mulheres e por homens que vão sempre nos motivar a entender que a razão e o amor, eles precisam ser parte da nossa vida e a gratidão e honra, ela precisa sempre estabelecer os nossos objetivos. O objetivo maior dessa jornada é honrar, né, todas aquelas pessoas que fizeram parte das nossas vidas e que, por algum motivo, nos deixaram, assim como minha sogra, Jumara, que dá o nome a esse evento e que foi muito, muito importante na construção e que hoje é a minha base e sustentação de vida, que é a minha família e também todas as outras, né, que fizeram parte e construíram a minha personalidade, caráter, assim como eu tenho certeza que você tem essas figuras importantes na sua vida e que vamos honrando-as com esse caminhar, esse passo a passo nessa jornada que vai trazer um conhecimento. Então, grato, né, demais por isso tudo. Honrada, honrada demais por poder compartilhar com vocês o meu conhecimento. E você já disse, né, o que vai fazer lá dentro do nosso grupo. Pessoal, acompanha essa mulher porque ela é... Vem pro grupo, vem pro grupo, entra lá no e vai ter muita coisa legal lá. Não deixe se aprender lá. Vai ter novidades no DM, vai ter. Grande abraço, né, nos vemos sempre e vocês que estiveram conosco por um meio ou por outro, né, continuem nessa jornada conosco. Obrigada. Um abraço. Fica com Deus, amém. Tchau. 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 Tchau.